No momento em que as viaturas saíram em disparada aqui do QG que foi montado, o Branquinho foi atrás delas, nós fomos para um outro lado, ficamos ali às margens da BR-070, de onde a gente conseguia observar a movimentação de helicópteros, pelo menos quatro helicópteros da PRF, Polícia Militar. A gente acredita também que um da Polícia Civil, já que estava muito distante, e também do Corpo de Bombeiros, estavam ali nessas redondezas, eles ficaram ali por pelo menos 30 minutos, numa posição mais baixa, numa espécie de vala, e alguns policiais, a Paisana, que estavam na rodovia, chegaram a comentar com a gente que, na verdade, o Lázaro estaria ali nessa vala. Aretuza, pode chamar ele aqui para ele conversar com a gente? Tem um morador aqui da região que afirma ter visto, então, o momento em que o Lázaro passou. Boa noite. Eu vou ter que usar o microfone aqui à distância com ele, o senhor é subtenente? O que o senhor viu? Da reserva, viu? Não, não, eu estava fazendo compra no viveiro, certo? Aí, um Maurício, que é funcionário lá, saiu gritando e me chamou, falou assim, ó, o cara está aqui atrás. Aí, era um passo. Aí, o pessoal do GPT-3 chegou e nós descemos correndo, certo? Ele correu para dentro do mato, certo? Foi aonde, depois, a gente escutamos 10 disparos, aonde que tinha uma magia negra com o nome dele. Que hora foi isso? Era uma abaixo de umas 5 e meia. Da manhã ou da tarde? Da tarde. Agora, por causa dessa correria. Estava bem próximo aqui, é bem próximo. Você não conseguiu ver ele, um vulto, alguma coisa? Gente, eu não vou falar a verdade para você, não. Mas nós estávamos dentro do mato, escutamos as pisadas, as coisas. Como a mata é muito fechada, tem muito brota, tem muito buraco lá dentro. O senhor trabalha aqui nessa operação ou mora aqui? Da reserva. Eu moro em Anápolis. Certo? Para comprar muda aqui, porque as mudas aqui são mais baratas. Como é que estava a situação dessa pessoa que falou para o senhor que viu? Não, não, ele está apavorado. Ele está até aqui no viveiro. É um viveiro aqui próximo de vocês aqui, certo? Ele está até lá na porta, o nome dele é Maurício. O senhor acompanhou essa movimentação das viaturas? Sim, não, eu entrei dentro do mato. Como militar, eu só ando armado, certo? Desci também, juntamente fazendo a barredura. O que vocês viram ali no meio do mato? Não, é terror, né? Porque é muita gruta, muito buraco, como é um local muito descido, então como vem muita chuva, faz as buracos e é onde tem o local para ele esconder. Mas como eu estou rapazando e estou de chapéu, e aí pode criar uma dificuldade para os meninos não confundirem a forma que, né? Porque o pessoal, a maioria, está fardado, né? Agora, para estar em um lugar desse, tem que conhecer bastante. O senhor acredita que ele conhece bastante? Com certeza, não. Tanto que ele está aqui atrás de todo mundo. Ele está bem aqui, é próximo aqui. O viveiro é bem aqui, não dá nem 200 metros, 300 metros. Obrigada pela sua participação. Silvia, a gente continua acompanhando aqui toda a movimentação. A minha ligação até caiu, mas eu continuo trazendo para você todos os detalhes. Por enquanto, a movimentação está bem tranquila aqui. A todo momento, chegam viaturas numa velocidade muito grande, sai também numa velocidade muito grande. A impressão que a gente tem é essa, né? De que realmente capturaram o Lázaro. No momento em que a gente estava ali às margens da BR-070, a gente conseguia ouvir tiroteio. Não dá para afirmar que seria, então, uma troca de tiros, mas foi, sim, tiroteio. Então, daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália. Atenção, Douglas Branquinho chamando, pode encher a tela. E até onde os policiais estão intensificando a busca. Nós já estamos num perímetro central, no perímetro mais importante dessa busca nesse nono dia. Agora que a noite cai. E a gente vai tentar ter acesso à informação mais fidedigna possível nesse momento complicado. Olha só, um verdadeiro... um clima de caçada, mas uma caçada de terror também. Realmente, nesse momento, a gente vai fazendo tudo, inclusive, num ponto mais distante, num ponto de segurança, para a nossa segurança e também para não atrapalhar o trabalho da polícia, que tem sido um trabalho intenso, muito desgastante, porque tem sido uma caçada muito complicada. Olha só, vocês têm acesso aí às imagens. Com a nossa luz aqui do farol, o Douglas Felipe vai chegando próximo das viaturas, com as lentes aí da câmera da Record TV. E aí a gente... Olha só, vou pedir até para ele mostrar um pouco para o lado. A gente está um pouco distante da área urbana. Próximo aqui a gente tem bairros, enfim. Mas a gente está bem no ponto onde foram ouvidos disparos de arma de fogo hoje. Vários disparos, cerca de 10 disparos. A gente está nesse ponto, a gente está acompanhando esse trabalho da polícia. Agora não se vê tanto movimento de viaturas, porque as viaturas estão se deslocando para pontos estratégicos, ficando a certa distância uma da outra, para que as equipes não fiquem batendo cabeça, para que as equipes sejam espalhadas. Isso pode estar até dentro desse redirecionamento estratégico, feito inclusive com a presença do secretário de segurança aqui, onde os policiais estão ganhando essas matas. Com certeza a ordem é para que se encontre esse homem ainda hoje, porque essa caçada tem ganhado tons dramáticos. Realmente, a cada minuto, a cada hora que se passa, principalmente por conta da população aqui próximo e até pessoas de todo o Brasil que têm acompanhado essa busca, essa caçada, a apreensão vai ficando cada vez maior. E nós também, a nossa torcida para que esse homem seja encontrado ainda hoje. Vamos seguir agora. Vamos seguir para tentar entender qual que é a nova rota de busca desse criminoso Lázaro Barbosa. Estamos seguindo aqui para a região onde mata. E a gente sabe que quando a noite cai, principalmente no cerrado, é quando os animais de hábitos noturnos saem. Cobras, corujas, enfim, os animais caçadores. E aqui agora a caçada se estende também na parte da noite. Policiais, bem preparados e muito bem armados e munidos de estratégia, fazem essa busca. Nosso acompanhamento nesse momento, em tempo real e no local principal dessa busca. Nós, nesse momento, estamos no principal local de busca. Olha só, aqui tem... Vou pedir para o Douglas aqui para mostrar aqui, ó. As casas da região estão vazias. As casas da região estão vazias. Porque até mesmo durante o dia, mas principalmente durante a noite, quando chega esse momento aqui, é um momento de terror. A população preocupada, populares ali fazendo o relato da parte deles. E a gente vai fazer uma nova passagem por aqui para a gente ver o que está acontecendo. Vamos mostrar a movimentação policial. Aqui na Record TV, você acompanha a todo momento o que acontece.